Boa tarde, amantes do Dois Tempos, seguidores do canal Vespa, Vespa e Pedro de Nelly, tô aí pra fazer mais um vídeo sobre o carburador, que tá dando o que falar, tá dando o que falar esse danadinho aqui, ó. É... eu vou colocar o link aí do vídeo do cara lá da Europa, que eu não sei verdadeiramente o país dele, porque ele fala inglês, mas eu não sei o país dele de origem. É... e aí eu vou deixar lá pra vocês procurarem, né, buscarem o conhecimento, porque tá dando o que falar. Porque é complexo mesmo, esse carburador é complexo, não é simples igual os outros carburadores, né, e pra você ter ideia, é... um outro carburador qualquer, se bem que não é tão diferente não, um carburador de fusca, por exemplo, porque isso aqui se assemelha mais a um carburador de fusca, porque a boia, a cuba, fica do lado do Venturi, apesar que o Venturi é mais alto um pouco, né, vocês podem ver aqui, né, que a boia fica mais baixa do que o Venturi, né, a parte alta do Venturi, o carburador de fusca é tudo uma altura só. O carburador de moto, ele já é em pé, né, ele tem o Venturi mais alto, igual aqui mesmo, só que a cuba fica lá embaixo, a cuba fica embaixo, né, pega ali no gicle de alta ali direto, naquele gicle variável, onde tem a agulha, então ele é complexo, né, então, é... às vezes as pessoas confundem esse parafuso aqui, com esse parafuso da regulagem da guilhotina, é meio confuso mesmo, beleza? Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly, para maiores informações, não liguem para a minha tremedeira, hoje é domingo, né, cansado pra caramba, trabalhei a semana toda, tem que tremer mesmo, depois de 50 a gente treme mesmo. Aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, e deixe seu like. Vamos ao vídeo. Olha só, galera, amantes dos dois tempos, vou tentar mostrar uma coisa aqui, que mostra naquela foto que eu mostrei agora aí, que eu tirei ontem, né, tirei uma foto do... do vídeo lá do camarada lá da Itália, da Itália não, acho que é da Inglaterra que ele é, que ele fala inglês, ele cortou o carburador aqui, ó, cortou o carburador aqui no meio certinho, ó. Lá, na foto, dá pra ver o giclê enfiado aqui, o giclê de alta, o giclê de lenta, dá pra ver aquele furo lá embaixo, lá, ó, que é o furo do afogador, esse furo aqui, do afogador, e dá pra ver um furinho, que é esse furinho aqui, ó, que é a base do giclê de alta, tá vendo aqui, essa coisinha, esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui, ele vem o circuito que vem da Cuba, isso aqui vem da Cuba, tanto que eu já vi pessoas que fazem, é, trabalhos de, de envenenamento de motores, eles enfiam uma broca aqui, ó, no, por dentro da Cuba, pra alargar esse furo aqui, esse carburador, até eu comecei a fazer um alargamento aqui, mas depois parei, pra ele alimentar melhor aqui dentro, como é que eu sei disso? porque eu joguei uma luz aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso uma vez, eu joguei uma luz aqui, e essa luz bateu ali dentro, e ela reflete aqui dentro, ó, entendeu? Lá dentro onde vai o, o giclê de alta, o, o, o tubo da, a flauta, e o corretor de ar, que vai aqui, e aqui vai o giclê de lenta, aí, naquela foto lá aqui, o, isso aqui tá cortado, você vê claramente, né, ele até mostra lá, aqui, aqui na frente da, na reta da flauta, tem o tubo atomizador, que é esse tubinho douradinho aí, dá pra ver um furo grandão, que é esse furo aqui do afogador, e esse furinho aqui, que ele passou a lâmina aqui, cortou aqui, ó, entendeu? Ele cortou aqui, agora, esse furo aqui, desse parafuso aqui, que tá dentro da discussão aí, sobre, regulagem de ar, ou não, isso aqui, ele é aqui, ó, ele pega esse, ele pega aqui do lado, até mostra lá no vídeo lá, que o cara tá cortou isso aqui, dá pra ver, um risco, né, um caminhozinho, que é esse caminhinho aqui, que você olha aqui, nesse tubinho tapado aqui, ele vem com um tampão aqui, ó, ele faz a comunicação, do tubo de lenta, do giclê de lenta, com o giclê de alta também, ele faz a comunicação aqui, e ele desce, porque ele vem aqui, tem outro tampãozinho aqui embaixo, ó, esse tampãozinho, não confunda com esse furo aqui, do alto lube, esse aqui é o furinho daqui, desse parafuso, e aí, esse parafuso aqui, você tira ele, ó, se você tirar ele todo aqui, você vai ver, que ele tem uma comunicação ali, aqui, ó, de cima aqui, né, ele pega aqui no meio, do giclê, né, do giclê de lenta, e no meio, do giclê de alta, vamos dar o nome assim, mais ou menos, para vocês entenderem, e aqui, ó, ele tem outra comunicação aqui, internamente, aqui tem outro furinho aqui, que é a comunicação daqui, com o tubinho daqui, debaixo, tá vendo, isso aqui é do afogador, aqui, ó, isso aqui é o tubinho do afogador, ele teve que fazer um furo de, de vazamento aqui, né, e depois eles botam um tampãozinho, e esse aqui, é o furo do afogador também, que eles botam outro tampãozinho aqui, que faz a comunicação aqui, para descer a gasolina do afogador, né, ele desce aqui, tal, dá essa volta toda aí, afogador, por baixo, dá para ver claramente, beleza, aí, o que acontece, nesse parafuso aqui, que é o parafuso da mistura, ar, gasolina, parafuso mistura, ar, gasolina, ele que vai mostrar para o veículo, o que você quer, né, ele vai dar um sinal aqui, porque ele vai deixar entrar mais ar, ou menos ar, de acordo com o que eu expliquei aí, aqui não dá para ver, que o buraco é muito fino, né, deixa eu tentar dar um zoom aqui dentro, desse buraquinho, olha lá, mais ou menos ali, ele tem um furinho ali, olha lá, lá por cima, está dando para ver o furinho, lá em cima, meio de lado ali, furou o meio de lado ali, então, o que acontece, o vídeo já está com 4 minutos e 44, não vai dar para mandar pelo WhatsApp, com certeza, entendece gente, então, esse negócio aqui, é aquilo que eu expliquei para vocês, mas, a pessoa tem que estudar, bem a fundo mesmo, para entender, esse furo que aparece na foto, esse furo que aparece na foto, é o furo do afogador, entendeu, e esse outro furinho que aparece na foto também, que dá para ver o gicle, é essa base aqui, essa base aqui embaixo, tem gente que fura muito, com a broca aqui, por dentro, igual eu expliquei, enfia muita broca aqui, e ela vaza aqui para baixo, e aí você tem que colar com algum material, doura epóxi, alguma coisa assim, entendeu esse bichinho, então tem que ter muito cuidado, na hora de fazer alguma adaptação, nesses carburadores, esse aqui é um 24-24, 24-24E, beleza, então, espero ter ajudado vocês aí, esclarecido alguma coisa aí, porque esse carburador, não é simples, não é igual, o pessoal acha que é igual, o carburador de Fusca, carburador de Honda, de Moto 4 Tempos, não é, esse carburador é único, ele não é parecido, com nenhum outro carburador, tanto na sua confecção, no seu formato, quanto no seu funcionamento, beleza, pura, espero ter ajudado vocês aí, aí eu vou colocar aqui a foto, do, que o camarada postou lá, no vídeo dele, e vou inserir tudo, e mandar aí, vou ter que mandar para o YouTube, porque não vai chegar, não vou conseguir mandar pelo WhatsApp não, beleza, se você gostou do vídeo, abriu sua mente aí, de alguma forma, faça sua inscrição, aperte o sininho de notificações, e vida longa às vespas, vamos às fotos aí, beleza, e aí depois a gente faz o encerramento, é isso aí galera, tentei mostrar para vocês aí, como é que é o funcionamento do carburador da Vespa, PX200, vamos ver se o pessoal vai entender, né, porque Vespa gente, não é simples, e você tem que ter conhecimento, 100% mesmo, buscar conhecimento, beleza pura, espero ter ajudado vocês aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like saboroso, compartilha com seus amigos, e vida longa às Vespas, fui, e vida longa às Vespa,